O Freddy Krueger me deu um tapa na cara! Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez, vamos aqui de Freddy Krueger! E vamos aqui com essa build. Essa é uma das builds mais insanas do DBD. Ela funciona bem demais, mano, e evita dos caras fazerem gem, velho. Tem partida que os caras não fazem nenhum gem por causa dela. E ela é muito forte, mano. Tinkerer, basicamente, quando o gerador chega em 70%, é notificado pra mim, certo? E eu fico sem raio de terror por 16 segundos. E o Freddy tem o poder de teletransportar pros geradores. Então, assim que ativo o Tinkerer, eu dou um TB pra lá e evito dos caras fazerem o gerador. Então, é muito forte esse perk pro Freddy, principalmente, mano. Corruption Intervention. Corruption Intervention, basicamente, quando a partida começa, três geradores são escolhidos pelo mapa. E eles ficam bloqueados por dois minutos, certo? Então, funciona muito bem esse perkzinho. É muito bom pra você não tomar um gem logo de início. E é bom pra caralho. Isso é louco, mano. Isso é um dos melhores perks do jogo, velho. Surge Hook tem ressonância. Basicamente, esse perkzinho chegou com a nova Killer Família. E ele é um dos perks mais fortes do jogo. Basicamente, quatro ganchos são escolhidos pelo mapa. Esses ganchos ficam brancos. E assim que eu engancho nesse gancho, o gerador mais avançado do mapa, ele regride instantaneamente 15%, certo? Então, é muito forte, velho. Esse perkzinho aqui é incrível. Porque, além de voltar o gerador, eu tenho a informação de que esse gerador é o mais avançado e eu posso dar um TP pra lá. E aqui, pra completar a build, vamos com o Pop Goes the Weasel. Basicamente, quando eu engancho um survival, esse perk ativa. E quando eu chuto um gerador, ele regride instantaneamente 25%. Comba bem demais com o último perk que eu expliquei. Se o cara tiver no gerador, ele vai gritar enganchando o cara, tá ligado? E aí, eu vou ter a informação, o gerador vai explodir, voltar 15% por causa do outro perk. Eu vou poder dar um TP pra lá. Se o cara tocar no gerador, o que acontece na maioria das vezes, o cara geralmente toca no gem. Eu vou lá e chuto o gerador, regridindo ele 40%. Essa build é insana, família. Você tá maluco, velho. Então, o nosso intuito é esse, família. Vamos jogar uma partidinha incrível aí pra vocês, certo? Eu vou tentar não deixar esse cara fazer nenhum gerador, cara. Um gerador nenhum, cara. Não sei, vamos tentar fazer com que isso dê certo. Essa build é muito boa. E se eu fizer decisões certas, é GG, mano. Os caras não fazem absolutamente nada. Eu sou o SouzaSou. E... Bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Tá. Vambora, família. Corrupt, Zaza, tudo pra lá. Beleza, velho. A gente tem que manter um trigem. Se o pessoal rushar gen demais, mano, vai sobrar um gerador pra eles fazerem. Se for um trigem, é aí que mora, mano. O bagulho vai ser louco. Vambora, velho. O gerador já começou aqui. Eu já vi essa UIzinha. Vambora, família. Vamos conseguir o hitzão aqui nela lindamente, velho. Toma, beleza. Ela tentou me dar um 3-6 aqui. Tentou me confundir. Depois eu dou o hit nela, mas não deu certo. Ela virou a esquerda. Será que ela dropa essa pallet? Não quis dropar a pallet. Provavelmente ela vai dropar a pallet daqui de cima, então. Também não quis dropar. Ela tentou... Ok, velho. Ela preferiu poupar a pallet e tentar pegar a janela, porém eu consegui derrubar ela aqui. Vambora, velho. Vambora que bora, mano. Tem uns caras aqui na minha esquerda já. Eles são um time. Eu tô ligado nisso, velho. São mais a breve da marca. Eu tô gravando isso quase 5 da manhã, então qualquer sub que eu pegar vai ser um time. Não vai ter jeito. Será que vão dar block? Ai, meu Deus. Vira dar block, mas não conseguiram. Lindo, velho. Vambora. Esse era o gen mais avançado. Perfeito, mano. A gente conseguiu voltar ali inteiro, então não tem nenhum gen avançado até agora. E já temos um gancho, mano. Lindo. Aqui eu consigo hit? Não consigo hit, velho. Beleza. Vamos pular aqui então, mano. Eu vou fazer aquele clássico mind game, né, velho. Ok. Ela conseguiu prever isso, velho. Beleza. Eu vou vir por dentro agora. Eu sabia que ela ia pular, mano. Lindo demais, velho. Beleza. Vambora. Agora eu fiz que vou pra lá. Agora eu vou pular aqui na moralzinha. Perfeito, velho. Entrando aqui, ela vai ter que usar o dead hard pra pallet. Nossa. A gente conseguiu hit. Mas o jogo bugou. E não pega, né. Mas ok. Conseguimos hit uma pallet da check aqui já, velho. Conseguimos counterar esse loop aqui perfeitamente bem, velho. A Kate joga muito bem, mano. Ela tá mandando bem na chase aqui. E vambora, velho. Vamos ver o que ela vai arrumar aqui agora. Ela já perdeu o dead hard dela. Ela acabou de sair de uma zona boa do mapa. Porque ela acabou de gastar a pallet. Aqui, se não tiver a pallet, ela tá morta. Então, ela foi de raleta, família. Nosso corrupt vai acabar exatamente agora. Conseguimos, então, dois ganchos dentro do corrupt. Isso aqui foi perfeito, velho. Vambora, mano. Agora eu vou botar ela no gancho branco. Eu vou tacar ela aqui de novo nesse gancho. Pra já explodir o gerador mais avançado. E dar um TP pra lá. Porque agora eu sei que vai ter um gem bem mais avançado, mano. Vambora. Taca ele aqui no ganchinho branco. E beleza. Esse é o gem mais avançado da vez. Já vamos vir aqui. Eu já vou dar o TPzão mesmo. Ela tocou de novo. Então, vamos só chutar essa pamba aqui. Lindo. Conseguimos voltar o gem quase inteiro, mano. Perfeito, velho. Vamos ver se o cara quiser me loopar aqui. Não. Ele foi lá pra trás. Eu não sei se vale a pena ir nesse cara, velho. Eu vou vir nela, vai. Vamos ver o que ela vai fazer, velho. Vamos vir nela. Se a gente for ficar muito tempo nela, a gente vaza, tá? Então, vamos só. Conseguir o primeiro hitzão aqui nela. Vamos ver o que ela vai fazer. Aqui não tem a palha. Ainda bem que aqui não nasceu palha, mano. Essa palha teria salvo aquela Kate, velho. Ou teria evitado o hit dessa Yui aqui, mano. Beleza. Ela subiu, velho. Aqui ela tem um loop muito extenso, velho. Ela pode me loopar por muito tempo aqui, porque ela tem duas palhas excelentes. Lá ativou um tinker, mano. Eu vou quebrar então essa palha e te dar um TPzão pra lá. Que eu acho que nem dá tempo de dar o TP. Até eu chegar lá, acho que eles já vão ter acabado. Foi muito rápido esse gerador. Beleza. Consegui evitar o gem, mano. Vamos chutar essa pamba aqui. Meu Deus do céu. Eu sei que tem duas pessoas aqui. Um gem não vai tão rápido assim com uma pessoa só. Eu não sei que tenha brand new party, mano. Beleza. Tá. Tem uma mina realmente ali. Eu já vi ela ali. Ela tava só esperando eu ir embora. Pra aparecer. Ah, ela vazou pra lá. Ela viu que eu tinha visto ela. Ok, velho. Tá. Consegui expulsar os caras daqui pelo menos. Vamos ver se a Yui vai voltar pra cá. Porque se a Yui voltar pra cá, eu consigo o gancho dela aqui no gancho branco. E aí GG pra ela, né, mano. Mas a princípio ela não voltou. Então a mina veio pra esse lado aqui. Tá. Tem duas pessoas aqui. Lindo, velho. Vambora. Toma esse hitzão aqui. Perfeito, velho. Vamos atrás dela. Ela tá indo pra um... Ah, ok. Ok. Já olhei pra ver se era tinker, cara. Não, tá doido? Sai fora, cara. Sai fora, meu irmão. Vambora, velho. A Juzinha correu. Ela ia pegar a janela. Deu o dead hard, mas eu bloquei ela aqui. Bloquei. Ótimo. E aí GG pra ela. Vambora, mano. Não ativou nenhum tinker, então. Eu não vou tomar nenhum gerador. Não que eu tenha, pelo menos, percebido. Então tá suave. Vamos explodir. Ah, agora ativou. Vamos explodir, então, aquele gerador. Esperar um pouquinho. Eles vão tocar de novo. Eu vou vir aqui e dar o TP. Ou posso dar o hit nessa mina aqui também, serve? Beleza, velho. Deixa ela machucada, então, mano. Tem três caras machucados ali no cara do... Quer dizer, contando com o cara do gancho. Eles tocaram de novo. Então eu voltei 15% e agora mais 25%. Então 40% de regresso pra esse gerador aqui, mano. Meu Deus do céu. Olha que build incrível. Se eu conseguir muito gancho, não tem nada que eles possam fazer, velho. Perfeito, mano. Vambora. Eu vou vir nessa cage aqui. Eu não vou tunelar a Yu. Eu vou tentar ganhar sem tunelar. Não é uma tarefa fácil, mas vamos tentar, velho. Vamos dar a volta por aqui. Ela vai tentar ir pra lá. A Yu tá ali fazendo gerador. Ela vai dar um CDX zão bolado, mano. Eu vou dar um hit nessa mina e vou voltar aqui na Jill. Senão ela vai querer avançar o meu gerador e eu não vou deixar isso acontecer, tá? Então vamos só voltar aqui nela. Ela tá indo retaço, mano. Vou botar uma pocinha aqui. Pra se o cara quiser me lupar aqui e pisar, eu consigo chegar nali mais rápido, mano. Por enquanto eu posso comitar essa chase aqui nela, tá? Só que se ativar um tinker eu já vou direto pra lá. Porém, se eu conseguir derrubar ela aqui vai ser lindo, mano. Porém, ela tá indo pro cantão do mapa, velho. Nossa, ela deu o dead hard perfeito, mano. Jogou demais ela aqui, velho. Comeu mó tempão. Mas ok, a gente consegue a down dela aqui. Até agora não ativou nenhum tinker, mas logo, logo vai ativar um tinker, tá? Eu não sou bobo e eu não tenho gancho branco aqui. Ela jogou certinho. Ela vai tentar atirar, não vai dar tempo, velho. Deu o dead hard aqui. Eu sabia que ela ia dar o dead hard, mano. Perfeito, velho. Ativei um tinker lá, mano. Eu vou dar o TPzão aqui. Eu fingi que eu vou dar o TP. Vou derrubar essa Kate, tá? E agora eu realmente vou lá dar o TP. Vamos ver se vai dar... Hum... Será que dá tempo, velho? Eu vou dar um... Eu não sei nem qual que é o gerador agora, velho. Eu vou deixar o cara fazer aquele gen lá e dar um pop nesse gerador aqui mesmo. Pra já subir e pegar a Kate, tá ligado, velho? Ok, deixa ele salvar ali, tranquilo. Vamos subir e pegar a Kate agora. Deixa ele acabar aquele gen lá. Não vai ter como proteger. Proteger o máximo os cinco gerador. Ninguém conseguiu fazer gerador até agora. E o primeiro gen saiu porque abrimou, né? Não tinha como fazer nada, velho. Não tem jeito, velho. Ok. É... Eu não chego em gancho branco nenhum, tá? Então eu vou botar ela nesse ganchinho aqui mesmo. A gente vai ter um popzinho. Se ativar algum tinker, a gente já vai. Opa! Eu acho que a Yui vai ter voltado aqui. Ela realmente voltou aqui. Eu vou dar outro pop 50% a mais de regressão nesse gerador. Lindo de se ver, mano. Vambora, velho. Ok. Tinkerer lá. Eu sabia que ia ativar algum tinkerer pra aquele lado ali. Tinha certeza, mano. Beleza. Agora eu não sei pra onde esse cara foi, mano. Ah, ela foi em direção ao gancho. Jogou nice ela aqui. Vamos tentar derrubá-la o mais rápido possível. Ok. Aquela só explodiu o gerador lá. A mina desistiu. Se matou no gancho, mano. Agora vai ficar difícil pra esses caras, velho. Ela desceu. Tentou ativar o balance, mas sem sucesso. Não conseguiu fazer nada. Lindo, família. Vambora, velho. Vou botar ela no ganchinho branco, então. Agora eu acho que eu consigo chegar no gancho branco. Meio sofrido, mas eu acho que eu consigo. Eu vou tentar. Eu vou arriscar dessa vez, tá? Chegar naquele gancho branco. Vamos ver, meu irmão. Vamos ver. Meu Deus, que medo que era. Que medo, meu irmão. Beleza. Conseguimos, velho. Mais sim. Agora explodimos, então. Esse gerador aqui era o mais avançado da vez. Tá voltandinho aqui, velho. Só que eu acho que alguém pode ter voltado naquele gen lá. Se pá. Era essa aí que tava fazendo. Então pode ser que não tenha voltado, na real, não. Vamos ver. Voltaram. Não. Ele voltou inteiro o gerador e acabei de achar a Gilzinha aqui perdidaça. Ela nem me viu chegando, velho. Lindo demais, mano. Vambora. Ela vai virar aqui à direita. Ela tocou no gerador, então eu já vou aproveitar. Pra dar esse pop, ela vai estar na parede. Eu bato aqui. Não. Ela foi reta pra lá, ok? Calma aí também, né, velho. Ela vai tentar ir pra longe dos ganchos brancos, tá? Eu vou esperar o máximo o deadhead dela aqui. Agora, porque a outra ela me humilhou no deadhead, cara. Ok. Conseguimos, então. Ela tocou no gen, me dando o pop naquele gen. E agora vai pro gancho branco pra regredir 15% de algum gerador. Meu Deus do céu. Que bagulho insano, mano. Vamos ver qual gerador que vai explodir agora, se eles vão estar fazendo. Ah, era realmente esse aqui. Ok, mano. Não tinha ninguém fazendo ele aqui. Perfeito, velho. Eles só se curaram. Acredito que eles estejam pra aquele lado lá do mapa, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Vou dar um TP lá atrás mesmo. Eles podem, podiam estar aqui pra trás. Mas, pelo visto, não. Vamos ver se alguém voltou pra cá. Não, tá chutadinho. E agora os caras vão ver se eles vão dar algum sinal de vida. Vambora, velho. Opa! Tinkerer lá, velho. Não botei essa fé, cara. Que realmente... Eu acho que os dois estão aqui, velho. Meu Deus do céu, mano. Consegui o cash. Ela não me viu chegando, velho. Nem ferrando, mano. Aí o E vai tentar voltar pro gen, mas não vai conseguir fazer. Porque eu vou botar num gancho branco agora, velho. Olha que delícia. Lá, ó. Perfeito. Ela não conseguiu voltar, mano. Explodido agora o gerador. A mina no gancho. Essa eu ia aqui. Vamos ver o que ela vai fazer agora, velho. Ela só vai tentar ir pra longe, mas ela não vai conseguir. Mano, eles fizeram um gerador. Um gerador, velho. O Fred é muito bom pra isso, mano. Tipo, o Tinkerer já foi lá direto, velho. Por isso que esse break é incrível, mano. Eu perdi a visão de jogo ali de imaginar que eles pudessem estar naquele gerador. E aí, o Tinkerer me avisou e é só voltar. E GG. Botei no gancho branco. Explodi aquele gerador. E agora vamos dar o Morisada. Porque essa mina aqui já vai de raleta, mano. Vambora, velho. Morisão na amiguinha aqui. Vou até tirar a câmera aqui, cara. Vou até tirar a câmera. Vambora. O Moris do Fred é maneiro, velho. Toma. Cara, então é isso, gente. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho, mano. Olha que build incrível. Se vocês quiserem, eu posso estar trazendo pra vocês de novo essa build. Porém, tem um outro tipo de build parecido com essa que dá pra fazer. Que eu posso estar trazendo pra vocês com duas partidas da próxima vez. Fechou, família? Então é isso, fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o video, me deixar um comentário e se inscreve no canal se não for inscrito, beleza? E eu vejo vocês num próximo video. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.